Dezano, eu tô estressado. Baixa aí, meu filho. Estressado por quê, Majora? Eu não aguento mais essa pandemia. Liga aí pro táxi do filhão. Vamos dar um rolé pelas praias. 9880-98872. A gente faz a viagem agora e paga ele depois. Aqui é a praia de pude, Majora e Dezano. Mas, seu filhão, que maravilha. Olha aí, Dezano. É top demais. Dá uma paradinha numa barracada, sai pra noite uma lapinha de caranguejo. Oi, coi.